Estação da Luz, a mais bonita e importante estação de São Paulo. Marco da capital paulista, a Estação da Luz tem 120 anos. Ela recebe diariamente em média 250 mil passageiros. A Estação da Luz se tornou um importante ponto da capital paulista, por ser um local que recebe, diariamente, milhares de pessoas e também pela beleza de sua arquitetura. Em 1867 foi inaugurada pela empresa inglesa São Paulo Railway, o lastro ferroviário que ligava Santos a Jundiaí, com extensão de 159 quilômetros e passagem por São Paulo, pela Estação da Luz. Liberta a Jundiai, com direção, a Jundiaiiar ao Rio de Janeiro. A Estação da Luz que ela e eu apoiarmos a gestão. São Paulo, a Jundiaiai- firmando, são Grüris e Legis 아izadeira. Associagens da Luz para 05. O prédio original funcionou até 1888. O rápido crescimento de passageiros e a necessidade de escoamento de produção, exigiam mais espaço e estrutura, assim, em 1º de março de 1901, foi colocada em operação a instalação que conhecemos hoje. A estação se assemelha com a arquitetura inglesa dominante no século XIX e início do século XX. Seu arquiteto foi o inglês Charles Henry Driver. A estação se assemelha com a arquitetura inglesa dominante no século XIX e início do 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 século XIX. A estação se assemelha com a arquitetura inglesa dominante no século XIX e início do século XIX e início do século XIX e início do século XIX. A estação se assemelha com a arquitetura inglesa dominante no século XIX e início do 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 século XIX. A estação se assemelha com a arquitetura inglesa dominante no século XIX e início do século XIX. A estação se assemelha com a arquitetura inglesa dominante no século XIX e início do século XIX e início do século XIX e início do século XIX. A estação se assemelha com a arquitetura inglesa dominante no século XIX e início do século XIX e início do século XIX. A estação se assemelha com a arquitetura inglesa dominante no século XIX e início do 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 século XIX. que trouxe elementos arquitetônicos góticos, como as torres paralelas em referência às da Abadia Londrina de Westminster e o relógio inspirado no Big Bang. e aí 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 a estação está localizada no bairro bom retiro O edifício abriga ainda o Museu da Língua Portuguesa e em seus arredores está a Penacoteca do Estado de São Paulo e o Jardim da Luz. Com 13.200 metros quadrados de área, a estação dá acesso a duas linhas da CPTM, linha 7 Rubir e linha Luz e Coral, além das integrações gratuitas com as linhas 1 Azul e 4 Amarela, do metrô. A estação recebe uma média de 250 mil passageiros por dia útil e os trens da CPTM realizam diariamente cerca de 840 viagens. E aí Música Além de ser uma das mais bonitas da cidade, a estação da luz é também uma das mais importantes por interligar CPTM, metrô e via 4. Música 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 Obrigado por assistir. Por favor curta, compartilhe e se inscreva. Música Música